Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. O atleta de fisiculturismo Ninja Bodybuilder, que treina na Ironberg, comentou sobre a briga entre Renato Cariano e Betão e a rivalidade entre as marcas. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Ô Ninja, eu queria que você comentasse um pouco, lógico, se você quiser, né? Porque a gente está lá na Iron e na Iron a gente viu que estava a Max lá e aconteceu essa briga, né? Eu fiquei triste porque a gente é muito próximo, a galera lá. Mas ao mesmo tempo, se você for ler o lado do esporte, ele ficou melhor. Porque, por exemplo, agora a Integral está vindo com o CT dela, a Max montou um CT e ali tem um outro grupo de atletas que está lá, né? Diversificado. Exatamente. E até uma rotação dos atletas. Porque vira uma academia, um CT sem bandeira, né? É, é isso mesmo. O pessoal chama muito o lado de seleção brasileira. Você viu essa? Que é tudo misturado, né? Seria tipo Palmeiras, Corinthians, né? Sim. Todo mundo. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses times que montaram, fisiculturismo, né? Essa rivalidade que de atleta a gente sabe que não tem nada, ao contrário, são todos amigos. Quem vê de longe, né? Sempre acha que tem isso. Fala, cara, não. Um conversa com o outro. Nada, cara. Então, às vezes, um do outro time prepara o outro. Comendo churrasco junto. Mas virou uma rivalidade, né? Entre as marcas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É exatamente o que você falou. É mais rivalidade entre as marcas do que entre os atletas. Isso não existe. Os atletas são todos amigos. A gente conhece, troca ideia, treina junto. Troca figurinha também, né? Às vezes tem o mesmo coach e só o atleta que está em marca diferente. Sim. Mas é aquilo. O mercado, como a gente está vendo, está crescendo por caramba. Tem espaço para todo mundo. E rivalidade sempre é bom. Sim. Sempre é bom. Exato, é. Os dois crescem. Dá motivo para eles quererem ter estruturas melhores, né? Os próprios CTs são prova disso, né? Cada hora aparece um CT melhor, uma máquina melhor. Sim. Que legal, cara. É. O esporte só tem a crescer com isso. E alavancou muito, mas muito rápido. A gente tem a Growth também, né? Que também tem um CT deles lá. Então, são quatro equipes aí que dividiu. E esse ano aqui promete, hein, cara, para vocês. Ah, com certeza. Eu acho que esse ano aqui vai revelar muita gente e muita gente vai se consolidar no esporte também. Eu acho que esse ano aqui é... A gente veio de uma pós-pandemia, que aí muita gente... Alguns treinaram para valer, outros ficaram ali meio em suspensão e tudo mais. Mas eu acho que esse ano aqui é um ano que vai consolidar muito o atleta. Principalmente no nacional. Não só esse ano, né? Porque a gente acabou de falar quanto o ambiente interfere positivamente na vida das pessoas. E o ambiente mudou? E o ambiente mudou? Muito, cara. Então, por exemplo, é o que eu falo do meu filho, né? Pô, meu filho sendo introduzido num ambiente no qual ele já tem um talento, ele vai embora. Quantos materiais genéticos nós não perdemos porque não estava naquele ambiente? Com certeza. E hoje, no ambiente que o cara está lá, quantos Ramons não vão vir por aí? Quantos Nancaneles não vêm? Quantos Ninjas não vêm aí pela frente, né? Só pelo fato de estar no ambiente certo, cara. Exatamente. E tem contratação nova? Você está querendo puxar essa informação, né? Estou vendo, estou ligado já. Mas em breve vai aparecer bastante coisa pessoal. Esse ano vai ter muita coisa legal. Por isso que eu fiquei triste quando a galera tretou, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque, cara, um de um lado quer ter uma novidade aqui, e outro traz outra novidade. Isso é o que movimenta o mercado, cara. Exato. Acaba tendo um monte de novidade. E é isso. Costuma ter. É um monte de novidade. E as reconexões, né? Porque, por exemplo, eu tinha atleta que não falava com outro, que está começando a falar, que agora vai treinar com ele. Começou a fomentar o mercado de novo. Sim. Porque, assim, aqui no podcast, a gente não é muito de ficar fazendo corte, levando muito para corte, assim, sabe? Logo, a gente levanta uma coisa ou outra, mas, assim, mas tem podcast que é só corte. Só corte. E essa época agora que está acontecendo, é só corte. Eu acordo e tenho cinco cortes já. Como assim? E qualquer coisa que fala errado já vira, né, cara? Já vira. O Bob que a semana passada veio aqui e ele comentou do preparador dele, né? Exato. Ele chegou a falar depois? Você lembra? Não, ele começou a falar e deu corte. Mas acho que ele não divulgou. Ele divulgou ainda. Deu corte também. Ele não divulgou. E porque coincidiu de ele ter saído também, né? Sim. Da marca lá, então. E aí virou corte também. E não foi nem, assim, e a gente não faz, assim, aqui mesmo é um bate-papo mesmo, né? E a gente não puxa muito sardinha para isso, né? Até os canais de corte mesmo que pega, né? Exato. Legal, cara. Tchau.